Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Só passando aqui para contar para vocês que eu estou gostando muito do trabalho. Trabalhei uma semana e pelo jeito estão gostando de mim também. Porque eu deixo o serviço lá no canal, não tem que esperar fazer, né? 90 dias de experiência, mas eu estou gostando bastante. A gente fez o aniversário do funcionário lá e todo mês o funcionário que faz aniversário no mês é comemorado no último dia. Aí no caso teve dois aniversariantes, aí foi feito, foi dado o bolo ontem. E estava bem gostosinho. Ah, também passei aqui para falar para vocês que eu estou imaginando de fazer uma live para conversar com vocês no fim de semana, no sábado ou domingo de manhã. Se vocês gostaram da ideia, deixem nos comentários, porque eu tenho bastante amigo que ajudava eu bastante no começo do meu canal. Aí a gente podendo conversar, a gente pode contar desses canais para as pessoas poderem visitar também, né? Falar alguma coisa do tipo. Vou ver um horário, sábado ou domingo, porque eu não vou trabalhar. Acho que domingo de manhã é melhor, eu acho. Vamos ver, eu vou ver um... Esse sábado eu não vou poder, porque sábado eu tenho aula de Libra. Mas no próximo sábado... No domingo ou no próximo sábado vai dar, eu acho. Fazer uma live fixa todo fim de semana. Então é isso, pessoal. Vou desligar que eu já estou chegando no serviço. Espero que vocês tenham gostado de saber que eu estou feliz no trabalho. Espero que eu passe no teste. Não dá experiência, né? Porque o primeiro teste eu já passei, agora falta experiência. É de 90 dias, né? Então é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada por estar aqui junto comigo. Tchau.